Infelizmente, o Brasil perdeu uma magnífica figura, principalmente no campo das artes cênicas, que é nada mais nada menos que o nosso grande Zé Celso. Claro que poderíamos falar muitas coisas sobre ele, e tenho certeza que vocês já devem ter visto várias questões relativas à sua biografia, à sua luta, à sua história, muito daquilo que se sabe do antes e também durante o regime militar, o período da ditadura no Brasil. E, claro, não podemos deixar de destacar aqui muito do depois também, seja aí na chamada globalização, nova ordem mundial, redemocratização, no caso do Brasil, entre tantos outros exemplos aí, que Zé Celso jamais perdeu seu espírito crítico, seu espírito combativo, jamais perdeu sua perspicácia e, claro, que munido de uma dosagem bastante equilibrada, ou talvez não, de acidez, humor, irreverência, inteligência e uma boa dosagem da crítica social, cultural, acabou aí por diversas vezes conseguindo mostrar um Brasil que muitos fecham os olhos às vezes para ver e também mostrou uma outra forma da gente fazer a crítica e, com certeza, apreciar as obras e fazer reeleituras aí também de grandes obras. Um destaque que eu gostaria de dar foi quando, após anos ouvindo falar na figura, tive o prazer de conhecê-lo, evidentemente, quando em 2019, que, evidentemente, este lá estava para poder, em Paraty, fazer participar do evento, né, exibir lá uma de suas peças e, claro, que aproveitando aquela pegada para também participar de uma palestra e todas as oportunidades, conseguir lá participar, inclusive, andando pelas ruas de Paraty, acabei cruzando ali, né, frente a frente com ele e um colega, né, na qual tive a oportunidade de cumprimentá-lo ali pessoalmente. E também devo destacar quando o mesmo há muitos anos, né, aí coisa de mais de uma década, lá na PUC, inclusive, não sei se chegou a ser, né, mas sofreu ameaça de processo por parte da Fundação São Paulo, né, da Igreja, da Cúria lá, por conta das manifestações, né, do protesto ao ser convidado pelos alunos em protesto na PUC São Paulo, lá nos idos de 2011, né, e Zé Celso acabou fazendo lá uma verdadeira obra, né, magnífica e que acabou perturbando, né, acabou devidamente incomodando os grandes poderosos lá, os chefões da Igreja naquele momento. Mas, enfim, né, temos que ter aí a lembrança, aliás, perdão, né, 2012 mais precisamente, por conta aí de todas as questões da história da PUC e o que se passava depois naquele momento, né. Mas, independente aí da data, a grande questão foi o que Zé Celso sempre representou e representou muito particularmente pra gente, né, naquele momento tendo feito sua crítica e, inclusive, aquilo indo parar na estampar as páginas, né, de vários jornais de circulação nacional foi simplesmente um momento aí devidamente magnífico. Claro que, como eu disse, né, poderíamos aqui falar muito mais sobre este gênio que foi Zé Celso, mas queríamos aqui destacar alguns pontos fundamentais, principalmente pontos fundamentais do qual os membros, né, do canal, do podcast Mesa de Debate estiveram, né, direto ou indiretamente mais pessoal, né, com ele, e, claro, fica aí o seu legado com certeza. Zé Celso é dessas pessoas que morrem, porém ficam. Por essas e outras, Zé Celso presente.